Olá, muito boa noite para você, eu sou o Leandro Demori e este é o Dando a Real, começando agora e trazendo sempre as figuras que agitam as redes, a política e o mundo. Hoje, um programa inédito e exclusivo que promete atravessar fronteiras. Mas antes de conhecer o nosso convidado, eu lembro que você nos acompanha pela TV Brasil, aplicativo TV Brasil Play e também pelo YouTube. E aí, está preparado? Então bora que a nossa DR já vai começar. Olha, hoje a apresentação do nosso convidado é reta e direta, até porque ele é um dos maiores artistas do mundo, um dos poucos para o qual podemos usar uma palavra sem medo de desgastá-la. Gênio, eu tenho a honra de receber o fundador do Pink Floyd para um papo exclusivo com vocês, Roger Waters. Roger, muito obrigado, muito obrigado por ter vindo. Eu fico feliz de estar aqui. É você que está tocando baixo? Não, eu até gostaria, mas eu toco bateria. Maravilha. Se você não tiver um baterista para o seu show, você pode me chamar. Tocar bateria é um começo. É, eu acho que eles são melhores do que eu. Roger, eu gostaria de começar conversando sobre o Dark Side of the Moon Redux, que é um álbum incrível. Eu ouvi ele. Eu estava aqui pensando, eu e milhões de pessoas acreditamos que o Dark Side of the Moon, o primeiro disco, é tipo a Capela Sistina, ou a Mona Lisa. E agora você está fazendo um outro Dark Side of the Moon, o que é muito difícil. Eu estava ouvindo o disco e ele é uma obra de arte muito diferente. Parece que é tipo você sonhando com o Dark Side of the Moon, ou até mesmo um livro de memórias. Foi essa a ideia de gravar o álbum? Bem, é interessante você mencionar a Capela Sistina, porque no que diz respeito ao Dark Side of the Moon, eu sou o Michelangelo. E vai ver, ele olhou para trás mais tarde, viu aquele lance do Led Zeppelin com os dedos, a criação e tudo mais, e pensou, sabe, acho que as pessoas ainda não entenderam bem. Talvez eu devesse recriar isso em outro lugar, usando cores não tão vibrantes, talvez, mas tornando o significado mais evidente do que no teto original em Roma. Pareceu para mim mais ou menos como uma obra do Leonard Cohen, você cantando com uma voz um pouco mais baixa, isso, né? Desculpa interromper, a diferença entre Leonard Cohen e eu é que ele está morto e eu não. E, obviamente, eu sou um grande fã de todo o seu trabalho, sempre fui, durante toda a vida profissional dele. E o último álbum dele foi, em grande parte, fruto de uma colaboração com o velho amigo meu, Pat Leonard, e com o tempo ele passou a falar mais do que cantar. Aliás, eu acho que tem uns 350 poemas dele em um PDF que me enviaram na época, e, por sinal, com ele lendo, é muito, muito bonito. Então, quando as pessoas me comparam ao Leonard Cohen, eu fico lisonjeado e respondo, obrigado. Mas é verdade que, conforme envelhecemos, e estou com 80 anos agora, a extensão da nossa voz diminui e passamos a trabalhar com tons mais graves do que aos 18 anos, ou mesmo aos 29, a idade que eu tinha quando gravei o Dark Side of the Moon pela primeira vez. Você escreveu uma nova canção, inédita ainda, que você está tocando nos shows agora, chamada The Bar. Que é, mais ou menos, uma proposta para o mundo que a gente está vivendo, um lugar onde a gente possa conversar sem falar em religião, sem sexualidade. Eu não falo de excluir a religião ou a sexualidade. Para ser sincero, eu não estou nem aí para o que as pessoas fazem os domingos, ou seja qual for o dia de descanso deles. Não é da minha conta. Todos nós somos arquitetos de nossa própria conexão com o Todo-Poderoso, ou como quer que você o veja? Eu, pessoalmente, sou ateu, então tenho uma visão diferente de quem acredita em qualquer uma das religiões abrahâmicas, ou mesmo em muitas religiões orientais, mas eu não recomendo um apego à ideia metafísica de que deve haver algo além, como um grande espírito ou algo do tipo. Como que eu poderia ter conhecimento disso? O que qualquer um de nós poderia saber, se não através da fé ou da ausência dela? Então, não é uma questão pragmática, mas não me rotule como alguém que deseja eliminar as religiões. Não é da minha conta o que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar. Qual foi outra coisa que você disse? Você falou religião e mais alguma coisa? E sexualidade. Isso é estranho. Eu acho que eu disse em algum lugar... Ah, sim. Está na introdução do The Dark Side of the Moon Redux. Bem, eu só estou dizendo que, nos tempos modernos, alguns de nós, em certas sociedades, desenvolvemos a ideia de que discutir a sexualidade de alguém não é mais proibido. Nós podemos fazer isso abertamente, não é? Esse é o ponto de todas as conversas sobre direitos reprodutivos. Certamente, em muitos países católicos, seja na Polônia ou em partes da América do Sul, isso não importa. Rolam essas conversas. E se fala muito... E, às vezes, se discute sobre os direitos reprodutivos das mulheres. E hoje a gente não precisa se aprofundar nisso, mas... Eu fico feliz que essas conversas estejam acontecendo, sabe? Eu tenho uma daquelas bandanas verdes. E eu acho que eu trouxe da Argentina da última vez que estive lá. Alguém me deu. Aquelas verdes? Isso. Eu acho que eu lembro do que eu... Eu sei o que eu estava fazendo. Eu estava em um evento e eles iam me dar um prêmio porque eu ajudei uma jornalista de lá chamada Gabi Kossif a se juntar às Madres de Malvinas, as mães dos soldados mortos. Gabi começou e eu ajudei um movimento para identificar corpos enterrados no cemitério de Darwin, nas Ilhas Falkland. E eu tenho o prazer de informar que nós já identificamos os 121 dos 123 jovens argentinos que estavam sepultados lá. Então agora as mães das Malvinas têm um local concreto para depositar flores e celebrar a memória dos entes queridos, o que é maravilhoso. No Brasil em 2018, muita gente ficou chocada quando você falou de fascismo e do Bolsonaro. A gente viu, inclusive, muita gente no Brasil dizendo que artista como você tinha que ser neutro. É uma expressão em inglês que significa bobagem. A gente vai traduzir isso depois. Exatamente o oposto. Todos os artistas devem se manifestar, especialmente agora. É um absurdo. Você é cantor, então não pode ter uma opinião política. O que dizer de Pablo Casals, por exemplo? Que deixou a Espanha depois da Guerra Civil e nunca mais voltou. Porque ele era totalmente contra o Franco e o governo fascista, ele nunca, jamais voltou para a Terra Natal. Então ele é um herói para mim e eu concordo plenamente com ele. Na minha opinião, é fundamental defender as suas crenças políticas, especialmente quando estão fundamentadas no humanismo. E por isso é extremamente importante resistir e dizer basta de genocídio. Quer que eu seja mais direto? Em Gaza. Parem o genocídio. Eu estou quase chorando aqui agora, sentado nesse estúdio de TV. O meu coração não está aqui em Brasília. Está lá. Não tem como aceitar o que está acontecendo, o que estão fazendo, o que o governo israelense está fazendo. E com a permissão dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da maior parte da Europa, mas não do povo, diga-se. As manifestações nas ruas têm sido enormes. O meu filho, um dos meus filhos, marchou do Hyde Park Corner, em Londres, até Downing Street. Havia mais de 300 mil jovens, homens e mulheres, marchando com ele até Downing Street. para dizer não em meu nome. Em 2018, quando eu coloquei ele não na tela, estava apenas dando a minha opinião. Era um cidadão do mundo expressando uma opinião. É algo que as forças do mal tentam extinguir. Isso é algo que as forças do mal tentam extinguir, certamente em toda a civilização ocidental. A mídia se uniu aos governos. estão tentando... Na França, eles tornaram ilegais os protestos pró-Palestina. A polícia está lá, jogando gás lacrimogênio nas pessoas, batendo nelas com cacetetes. Por dizerem que genocídio é errado, isso é claramente uma loucura. E a mesma coisa, graças a Deus, há um grande clamor público e revolta contra isso, porque... Eu não sei você, mas... Como compreender algo assim? Eu não consigo entender. E permitir que isso aconteça, o genocídio dos palestinos por Israel, não pelo povo israelense, mas pelo governo de Israel. Então, finalmente, as pessoas estão acordando e dizendo... Não. 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 Vamos ver. Roger, o seu pai morreu na Segunda Guerra Mundial. E agora a gente está vendo a extrema-direita chegar ao poder de novo. O que está acontecendo? Não só em Israel, mas também em outros países, na Europa também. É o resultado inevitável do capitalismo neoliberal da escola de Chicago de Friedman. Por que? Bom, porque quando você cria um sistema que canaliza tudo para uma classe dominante e para um número muito, muito pequeno de pessoas incrivelmente ricas, chame-as de oligarcas ou do que quiser, inevitavelmente, a massa de pessoas comuns não consegue viver. Eu moro nos Estados Unidos. É impossível ganhar um salário digno para qualquer pessoa que não seja um plutocrata ou parte das classes dominantes. E em situações como essa, como sabemos da Alemanha nos anos 30, você sabe, depois da Primeira Guerra Mundial, sabemos tudo sobre o Tratado de Versalhes e blá, blá, blá e a inflação massiva. E quando surge uma situação assim, fica muito, muito fácil manipular o descontentamento da população em direção à extrema-direita. O que eles fazem? Porque a mídia pertence à mesma classe dominante que se nega a taxar os mais ricos. Por favor, taxem os ricos. E quando estão tentando conseguir o seu voto, é claro que vão dizer isso, mas quando estão no poder, nada. Porque nunca tiveram a intenção de taxar os ricos. E é por isso que, infelizmente, é muito mais fácil levar as pessoas para a extrema-direita do que para a esquerda no sentido de apoiar genuinamente um estado de bem-estar social. Infelizmente, é muito mais fácil de convencer as pessoas de que os culpados de tudo são os imigrantes, os refugiados, os negros, gente de outras religiões. Ou seja, qualquer um que não se enquadre no que consideramos como nós. E é por isso que a minha última turnê se chamava Us and Them, Nós e Eles, porque aponta para o fato que um dos maiores dilemas das nossas vidas é cair nessa armadilha. Não existe nós e eles, só existe nós. Existe apenas uma raça, a raça humana. Todos nós somos africanos. Todos nós. mesmo que pareçamos diferentes, porque cada parte foi para um lado e nos últimos 100 mil anos ou mais nos casamos com o grupo com o qual viajamos, seja para a Austrália ou para a América do Norte ou onde quer que seja. E por causa disso, alguns têm cara de europeu, outros de chinês, mas somos todos africanos. E somos todos irmãos, irmãs e primos. Somos todos homo sapiens. Ou então neandertais, como andam dizendo os cientistas. mas basicamente somos todos um povo. É por isso que precisamos ir para o bar e conversar. Eles estão te bombardeando e te matando até a morte. Nós temos que nos rebelar e fazer tudo, tudo ao nosso alcance para impedir que cometam genocídio contra você, porque você é o nosso irmão, a nossa irmã e existe apenas uma raça. E é para valer. This is not a drill como a turnê que estamos perto de terminar agora. Acho que temos uma dúzia de shows agendados na América do Sul e já fizemos uns 90 anos nos Estados Unidos, Canadá, México, Europa. Estamos no fim. É uma nova versão porque fazemos tudo ao ar livre em estádios de futebol que é muito empolgante e dá muito trabalho. Mas por que se chama This is not a drill? Porque agora estamos diante do derradeiro precipício, diante do fim de toda a vida na Terra. Tudo o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. É uma ameaça existencial para cada homem, mulher e criança na Terra. É tão fácil virar uma terceira guerra mundial em um armagedom nuclear. E nós vivemos repetindo isso e mesmo assim nós deixamos os idiotas que estão fazendo isso continuarem, continuarem. Por que não fazer paz? Por que não fazer paz na Ucrânia? Claro que não vai ser tudo como antes. Era um país dividido entre russos étnicos e ucranianos, ocidentais étnicos e... ucranianos. Ok? E... E... não funcionou. Houve um golpe, veio uma guerra civil, as pessoas estavam morrendo, então os russos realmente interferiram, eu condeno o que fizeram, não sou um defensor do Putin. E aí, bom, vamos partir para uma guerra. Mas e os ucranianos? Dane-se os ucranianos, nós não damos a mínima para eles. Isso se alinha com a nossa agenda geopolítica e hegemônica. É assim que falam os gestores em Washington DC, Joe Biden, Victoria Nuland, Anthony Blinken, Jake Sullivan. Estou me referindo a essas pessoas malucas. Elas dizem, vamos lá travar uma guerra. Meu Deus! Não vai sobrar nada. Mais alguns anos e não vai sobrar nada. Mas o negócio é, sobre isso, você falou sobre os Estados Unidos. Eu tive, no mês passado, uma excelente conversa com o John Chipton, o pai do Julian Sanche. Sim, sim, eu conheço muito bem o John. Mas o Julian está preso por falar a verdade. Quer dizer, esse é o grande perigo no mundo de hoje. Eles querem cada vez menos gente falando sobre a verdade. É isso mesmo. Eu visitei o Julian no último sábado na prisão em Belmarsh com os dois filhos e a esposa dele, Stella. Fomos lá, ficamos com ele algumas horas, conversamos e tal. e depois fomos embora chocados. Você vai embora e ele continua lá 24 horas por dia. Ele está lá há quatro anos e meio, trancado em uma cela de prisão. Não cometeu crime nenhum de qualquer tipo, mas eles querem silenciá-lo. Querem que ele, como diríamos na Inglaterra, fazendo uma metáfora com o mundo da caça. Aqueles que criam fazões para a classe dominante atirar para o esporte matam pegas, que são uma espécie de corvos que roubam os ovos dos fazões. E eles penduram o bicho na cerca como um aviso. e na cabeça deles, se uma pega vir aquilo, vai ficar longe. Julian Assange é uma pega numa cerca e isso é nojento. Ele é um dos homens mais importantes do mundo e é por isso que querem ele morto. Porque ele foi um dos poucos homens corajosos o bastante para vir a público e contar a verdade sobre os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos em Bagdá em 2007. 12 de janeiro. Acho que o vídeo do homicídio foi divulgado em 12 de janeiro. Acho que foi em janeiro. Eles mataram um jornalista também. Um jornalista da Reuters. Ainda está no meu show. E quem assistir ao meu show vai ver filmagens daquele momento exato em que nove civis e dois jornalistas da Reuters foram alvejados por tiros de metralhadora de 30 milímetros. Está nesse show em todos os shows que fiz desde 2010. Ou seja, são 13 anos mostrando esse vídeo da matança em cada show que eu fiz no mundo inteiro desde 2010. Em parte, é por isso que estão atrás de mim. Eles tentam cancelar os meus shows no mundo todo e vão tentar aqui também. Já tentaram aqui. Houve algumas movimentações, principalmente por parte do lobby israelense, já que eu sou bem franco em relação à Terra Santa. Está claro para todo mundo o que precisa ser feito na Terra Santa. E eu vou dizer isso de novo aqui na TV. É preciso criar um único Estado democrático englobando Israel e Palestina. Você não acredita na solução de dois Estados, então? Claro que não. Essa possibilidade foi aniquilada pelos governos israelenses que se sucederam. desde antes de Oslo, muito antes, em 1967, após a Guerra dos Seis Dias, quando invadiram a parte da Palestina que na época era controlada pelos jordanianos e invadiram as colinas de Golã e invadiram Gaza e invadiram o leste de Jerusalém e invadiram tudo aquilo. No Egito? Também. Exatamente. Quem toca nesse ponto é o meu amigo Mikko Peled, que escreveu o livro The General Sign. O pai dele ocupava uma posição elevada na hierarquia. Pode até ter sido um dos chefes de Estado maior das forças de defesa de Israel. E ele, isso está registrado em reuniões de gabinete que se tornaram públicas, disse aos políticos, vencemos. Agora podemos dar a eles um Estado. E responderam com risos, está louco? Não vamos dar nem um selo para eles. Imagine um Estado. eles estão exatamente onde queremos. Agora só precisamos expulsá-los daqui e tudo será nosso. Percebe? Israel se estende até a fronteira com o Líbano, abrangendo toda a região até a Jordânia, incluindo o território sírio e as colinas de Golã. É tudo nosso. isso que o Netanyahu mostrava no mapa na semana passada, o território inteiro ocupado e o que é agora Israel em preto. Isso é Israel. É por isso que todo mundo tem que ir para o bar, conversar com os vizinhos e dizer, isso não é certo. agora sabia que 50% da população de Gaza é composta por crianças e mesmo assim continuam arrasando com tudo e vão continuar até não sobrar nada e vão entrar nos escombros para garantir que não haja sobreviventes e vão expulsar todos os habitantes de Gaza deixando sobreviventes para morrer no Sinai. É tão brutal e desumano que chega a ser inimaginável. Se Joe Biden estivesse aqui agora, eu adoraria que você perguntasse Joe, por que está fazendo isso? Eu nem preciso dizer que ele faz isso porque é completamente insano e esse é o motivo. Eles bloquearam a proposta do Brasil para a paz nas Nações Unidas cinco dias atrás. Só os Estados Unidos. O único voto contra a proposta de paz foi dos Estados Unidos. Mas a Rússia não se absteve também? Eu vou perguntar aos meus amigos russos que negócio é esse de se abster? Pois é, eu não sabia que era uma proposta brasileira. Sim, foi uma proposta brasileira. Bom para vocês. Muito bom. Eu não sabia, eu fiquei me perguntando de onde veio isso porque eu tinha certeza de que não foram as pessoas que me convidaram para discursar na ONU em fevereiro passado. Eles me chamaram para dar um depoimento no Conselho de Segurança e eu fui. Era sobre a Ucrânia. Mas, Roger, você foi acusado de antissemitismo. Eu sei, é um absurdo, mas é como se fosse uma máquina de propaganda, certo? É uma máquina de propaganda, certo? É como... Claro. eles tentaram cancelar seus shows na Alemanha, na Inglaterra, eu acho. E a polícia alemã é hoje a mais violenta de todas as forças policiais que reprimem o movimento pró-palestino, pró-paz na Alemanha. E estão mesmo atrás de mim. acho que já faz uns 15 anos agora e eles começaram na Alemanha este ano, no início do ano, tentaram pegar no meu pé com a ideia de que eu estava glorificando o terceiro Reich. Porque no meu musical, The Wall, o protagonista chamado Pink fica meio doidão e ele se imagina como um demagogo fascista. Então não fica totalmente claro porque ele não usa suásticas ou nada assim. É o símbolo do martelo cruzado que eu adotei como meu símbolo do fascismo. E tentaram sugerir que eu estava promovendo o antissemitismo ao glorificar o terceiro Reich. O que é uma bobagem. Eu fico feliz de dizer que alguns jornalistas reagiram em uma coletiva do Departamento de Estado. vocês estão loucos disseram. Esse cara combateu o extremismo, o imperialismo, o fascismo e tudo o que ameaçava os direitos humanos de seus irmãos e irmãs. E é isso mesmo que eu faço. Essa é a minha causa. Paris, 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E se nós, enquanto humanidade, nos reuníssemos em um bar e decidíssemos adotar isso como lei universal. Ah, mas e os direitos dos americanos? Pois é, eles vão criando conforme as circunstâncias. Então, invadir o Iraque e matar um milhão de pessoas, ah, está tudo bem. Mas e se os russos interferirem depois de um golpe ilegal na Ucrânia? Ah, aí não pode. É ilegal. Todos os russos devem morrer. Essa é a história que estão vendendo ao público americano. E com algum sucesso, diga-se de passagem. Mas, felizmente, as pessoas lá estão começando a reagir. Então, agora, eu perdi o fio da meada onde estávamos? Roger, você tem viajado o mundo com seus shows e eu, você e o Glenn Greenwald jantamos juntos em 2018. E a gente falou sobre Marielle Franco, sobre a situação do Brasil e dez meses atrás, nessa cidade, a gente quase teve um golpe de Estado. Eu acompanhei. Como você está vendo o mundo hoje, não só sobre essas guerras específicas? Bem, o interessante sobre a situação de vocês é que nós assistimos a eleição presidencial de longe. Ficamos pensando, meu Deus, isso foi por pouco. A diferença foi só de um por cento ou algo assim, né? Dois milhões de votos. E eu penso que isso só mostra a magnitude do problema. Como metade dos eleitores de um país tão lindo e maravilhoso como o Brasil, com potencial para ser a maior e mais poderosa nação do mundo, acaba votando no Bolsonaro. Isso é uma loucura, porque ele é tão vazio, uma casca, sem nada dentro. Alguém que só se importa com o poder e dinheiro. Nada mais. E ainda tenta impor a sua visão aos outros pela força. e chegou a dizer publicamente precisamos de uma ditadura como a que tivemos nos anos 60, abertamente. Ele alega que não podemos nos preocupar com votações e dar ouvidos às pessoas que tentam proteger a Amazônia. Porque isso atrapalha as políticas neoliberais. Ele sugere simplesmente acabar com tudo e colocar o exército no controle, achando que vai ficar tudo bem. Ele fala essas coisas e mesmo assim as pessoas votam nele. É muito doido. É, e a gente teve 700 mil mortes aqui por causa da Covid durante o governo do Bolsonaro. Porque ele negava vacina, máscara. Foi uma loucura. Pois é, essa é uma questão crucial que ainda não está resolvida. Não estou dizendo que você está errado. eu concordo plenamente que o Brasil estava extremamente despreparado. E, diante da rapidez com que essa pandemia específica se alastrou, não havia recursos suficientes para distribuir para todos. Nada. Vale lembrar que quando viajamos pelo Brasil, seja nos subúrbios de São Paulo ou do Rio e nas grandes cidades, nos separamos com fortalezas cercadas por muros altos com cacos de vidro e arame farpado por cima, enquanto pessoas em situação de rua ficavam do lado de fora sem absolutamente nada. Além disso, comunidades inteiras vivem nas favelas, ou seja, as desigualdades sociais são evidentes e injustas. mas, a política existe para nos tirar dessa situação e é por isso que é importante ir para o bar. De vez em quando, alguém interessado do outro lado da mesa vai perguntar, ei, eu posso te pegar outra bebida? E aí você responde, sim, sim, por favor. Eu achei muito interessante isso que você disse e eu nunca tinha pensado nisso antes. Realmente fascinante. Qual é a principal regra a seguir daqui em diante? dialogar com um outro. Vamos deixar de lado o ele não. Que tal basta de guerra? Qual é o propósito da guerra? Por quê? Por que os americanos estão enviando algo em torno de 100 bilhões de dólares para matar ucranianos e russos? Por quê? Qual é o sentido? Olha, eu moro nos Estados Unidos, tudo está desmoronando e as pessoas não conseguem se manter. É terrível. Então, precisamos encontrar outro caminho. Um grande passo na direção certa é parar de investir em empresas como Raytheon, Lockheed Martin e Grunman e começar a investir na reconstrução da infraestrutura e na criação de empregos para as pessoas que não fazem parte da indústria de armamentos. Precisamos de empregos criativos, empregos voltados para o cuidado das pessoas, empregos no sistema de bem-estar social, professores, gente ensinando arte em escolas, universidades, para desenvolver a sociedade. Só assim vamos poder aproveitar um passeio no parque num domingo à tarde sem ver tantos moradores de rua e sem ter medo de ficar sem salário ou de ficar doente e de ter que viver em uma caixa de papelão na rua. Não, essa não é a sociedade em que queremos viver e não precisamos. A realidade atual só existe porque o sistema está estruturado para os tornar muito, muito, muito ricos e ainda mais ricos. Então, a todos os que votaram no Bolsonaro, acordem. É isso que vocês estão apoiando. Ainda mais se vocês não são ricos. E se são muito ricos, eu compreendo o motivo de votarem nele. Caso contrário, estão indo contra os seus próprios interesses. O que você vai fazer? Vão para o bar e conversem. Roger, meu pai morreu no ano passado e quando ele já estava inconsciente numa cama de hospital, eu peguei um fone de ouvido e coloquei um na minha orelha e um na orelha do meu pai. e toquei alguns áudios que as pessoas que amavam o meu pai estavam me mandando na época. E eu toquei também para o meu pai Dark Side of the Moon. Então, eu só queria te contar essa pequena história para te agradecer pelo Dark Side of the Moon e pela entrevista. Obrigado por Dark Side of the Moon e por esta entrevista. Eu estou muito emocionado de ouvir essa história sobre o seu pai. Obrigado. Muito obrigado, Roger. Eu acho que eu me exaltei um pouco. Eu realmente me importo com essas questões profundamente. Saúde. Bom, pessoal, o Dando ao Real fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia nesta edição especial. Na próxima terça, o nosso encontro está marcado. I see you on the Dark Side of the Moon. Um grande beijo e tchau. Música Música